Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, começando mais uma temporada não só pro Atlético, mas aqui no canal 3 pontos também E eu vou tentar mais uma vez fazer certinho uma grade de programação Pô, 22 e 15 que é o nosso último vídeo, verdadeiro ou falso? Hora do almoço, que eu acho que acaba sendo algo mais dinâmico pra galera ver almoçando e tal Tier List da Polêmica A gente vai trazer sempre aqui uma Tier List pra gente fazer E Tier List sempre tem aquele nome que você discorda, aquele nome que você concorda Por isso o nome Tier List da Polêmica, patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil Esse QR Code bem grande aqui em cima te leva direto pro site da KTO E o primeiro Tier List da Polêmica, eu espero fazer todo dia aqui pra vocês É em relação ao elenco do Atlético Tentei dividir o elenco do Atlético entre apostas e os jogadores prontos Porque eu acho que é importante a gente ter noção Eu acho que um bom elenco tem um mix de apostas com os jogadores prontos Só que é importante a gente entender A gente tá com um número de jogadores prontos o suficiente? A gente tá com muita aposta? O que que dá pra dizer? Aquele garoto é novo, mas já é um jogador pronto? Vem comigo, são 30 nomes, 30 e poucos nomes pra gente avaliar Não sei se acabei esquecendo de algum Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários que eu comento Eu particularmente vou lá no seu comentário e falo Hum, esse cara aposta, esse cara já tá mais pronto Bastante nome, então a gente vai tentar ser dinâmico Eu vou começar com o Alex Santana Cascudo, né? Jogador já experiente Um dos mais experientes do grupo Se a gente for levar em consideração Jogador que já fez até gol em semifinal de Libertadores pelo Atlético Acho que dá pra botar na lista de nomes prontos Jogador assim, que não terminou bem a última temporada Mas acho que existe uma projeção de melhor aí Pro Alex Santana em 2024 Porque não é possível A reta final de 2023 foi bem abaixo mesmo Jogador Andrei, vindo do ABC Não tem pra onde correr, né? Não tem nem por que explicar Apostaça, vamos ver se vai dar certo Ou não, um jogador que chega com poucas credenciais Pra gente entender qual vai ser do Andrei O RH é o Andrei da temporada passada, né? Um jogador que também chegou com pouquíssimas credenciais E a gente foi entendendo Pô, dá pra ajudar, não dá pra ajudar Na temporada passada ajudou pouquíssimo Aparentemente vai ter mais uma oportunidade aí Por enquanto não foi emprestado Pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo Acho que ainda tá na parte de aposta O Bento é um jogador que é jovem Bem jovem Mas acho que já dá pra botar como um jogador pronto, né? Goleiro de Copa do Mundo Um dos melhores goleiros do futebol brasileiro Assim, eu não vejo contexto que a gente olha assim e fale Puta, Bento Caralho Você não tá pronto pro contexto Tá pronto pro que vier aí Goleiro que, pô, já foi goleiro de finalista de Libertadores Enfim É um cara muito grande na história recente do Atlético Apesar da pouca idade Zagueiro Kaká Ah, mano Experiência internacional Já, já Jogou pelo Cruzeiro Vejo como um cara bem pronto também Apesar de ser jovem Canob Jogador de Copa do Mundo Jogador mais experiente Apesar de estar ali naquele auge, né? Acho que dá pra dizer que o Canob É um jogador pronto Vem de uma boa temporada em 2023 Então, assim Entra Entra na lista dos prontos Por enquanto a lista dos prontos tá ganhando legal Cara E, ó Eu vou Eu vou Eu vou Tentando mesclar Tentando botar umas apostas aqui também Por exemplo Christian pra mim é um jogador pronto Um dos melhores meio-campistas do Atlético Um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro Se saudável Garoto da base Cria do Atlético Mas, assim Também é um jogador estabelecido Campeão pelo clube Passou por muita coisa com a camisa do Atlético Não consigo não botar o Christian Numa Numa categoria que não seja Entre os prontos Agora eu vou procurar uma aposta pra botar aqui Porque só tá indo pronto, pronto, pronto Cara Apesar de achar muito bom Que tem muito potencial Eu acho que o Gabriel Pereira ainda é uma aposta Eu acho que Que ainda tá No crivo de aposta Vamos ver como vai se comportar no principal Mas eu vejo o Gabriel Pereira ainda Tendo que se estabelecer Ainda tendo que se afirmar no futebol Principal E já vou botar outro aqui como aposta Que é o Lucas Beleze, né Lucas Beleze que chega do Corinthians Jogador de seleção brasileira de base Mas ainda acho que Jogou alguns minutos na reta final da temporada passada Mas ainda boto o Lucas Beleze Como uma aposta Vai ter esse campeonato estadual Pra se bancar Pra mostrar que é um jogador Que Que pode fazer parte desse grupo principal, né Vamos botar alguns caras prontos aqui Aqui o Coelho Independente da qualidade É um jogador experiente Já passou pelo Bragantino Eu botaria no jogador pronto Independente da qualidade dele ou não Não enxerga o Coelho como uma aposta Boto o Eric Também como jogador pronto Uma temporada de muitos desafios pro Eric, né Uma temporada que o Eric tem que se bancar O Petralha faz de tudo pra manter o Eric Recusa propostas bem legais pelo Eric Então assim É um jogador que muda de patamar Não é só mais um bom jogador do time do Atlético Não vou falar que é um líder Mas é um jogador hoje Um dos mais importantes Um dos mais relevantes, sim Acho que não tem muito pra onde fugir Ele precisa recuperar o desempenho Do primeiro semestre da temporada passada Porque o Eric da segunda metade da temporada É bem abaixo Então assim A expectativa da gente ver um Eric crescendo Nesse momento que ele ganha mais responsabilidade interna Vamos escolher mais duas apostas aqui Jader Apesar de acreditar muito no Jader Achar o Jader um garoto talentoso Achar o Jader um garoto que pode nos ajudar muito Ao longo da temporada Tem, porra Joga assim, numa posição que o Vitor Buena acaba de sair Então pode aproveitar essa brecha no elenco Em 2021 No primeiro momento que sobe Dá uma resposta muito boa Depois dá uma oscilada Mas ainda é muito novo Pra ser esse Essa terceira peça do elenco Esse cara de rotação Sabendo que o Osório vai rodar muito o elenco Um meio atacante de boa chegada Boa finalização de média a longa distância Então bota o Jader como aposta E outro de nome parecido com o Jader É o Julimar, né Julimar é outro Pode ser ponta Pode ser ala Jogador muito forte fisicamente, né Teve até alguma boa minutagem na série B do ano passado Acho que o Julimar pode ser um jogador bem utilizado também Vamos ver jogadores prontos agora Fernandinho não tem nem o que falar, né Talvez seja o jogador mais pronto do elenco do Atlético E o Fernando também, cara Por tudo que mostrou Enquanto jogou na temporada passada Eu boto como jogador pronto também, véi Vou ser bem sincero com vocês Acho que o Fernando foi um cara que Enquanto esteve em campo se provou Bom nível Muito bom atacando Muita força ofensiva Um jogador que deixou um gostinho de que era mais Muito forte no torcedor do Atlético Cara, pelo menos é a minha visão, né Vamos lá Mais duas apostas agora Vinicius Cauê pra mim é uma aposta Apesar de alguns bons jogos na série A Acho que foi o jogador da base que mais conseguiu surpreender Em 2023 Mas ainda boto na parte de aposta E acho que não tem muito pra correr em relação ao Renan Viana, né Um jogador que também Não deixou de ser uma aposta Outro que vai fazer de tudo Pra se provar no campeonato paranaense E pra ficar empatado as duas listas Vou botar o Cauã como uma aposta Um garoto que tem ainda a parte física Pra se justificar, né O Cauã teve algumas lesões muito graves E acabou perdendo esse timing de ser utilizado no Atlético Agora volta aí a gente na expectativa de ver Aquele volante que prometia muito Competitivo, mas com boa capacidade de jogar bola, né Boa capacidade de dar ritmo ao jogo, de passe Vamos lá Mateu Gamarra Acho que é um reforço jovem Mas que também chega Pronto Melhor zagueiro da última Libertadores Acho que nesse sentido É um nome que Eu tenho muita expectativa de assumir a posição Assumir um certo protagonismo nessa defesa do Atlético Hugo Moura, querendo ou não Acho que tá muito mais na parte do pronto do que de aposta Acho que o Hugo É um volante reserva ok Pelo nível do futebol brasileiro Acho um reserva volante ok O Kaique Rocha é um cara que eu sinto dúvida Entre botar em aposta E jogador pronto Eu acho que o Kaique Rocha é uma aposta quase pronta Mas eu acho que o Kaique, ele Fazendo um bom campeonato paranense Ele se justifica Porque a reta final da temporada dele foi boa Começa mal, mas vai bem Então assim Vejo o Kaique como um cara que tá prestes a pular Mas ainda não pulou de time Léo Link é outro que eu já vejo pronto, mano Por tudo que apresentou no principal Eu não consigo não enxergar o Léo Link Como um goleiro que tá pronto pra jogo de Libertadores Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil Inclusive durante boa parte Esteve melhor do que o Bento Isso é muito curioso Vamos lá Léo Godoy, outro reforço que eu acho que chega pronto Inclusive muito ansioso pra ver o Léo Godoy, cara Muito ansioso Jogador, cara, que eu acho que vai ser um dos bons protagonistas Da temporada do Atlético Pela velocidade, pela capacidade de desequilíbrio no último terço Tô muito na expectativa por ele O Esquivel, também outro jogador Que eu boto na lista dos prontos Jogador jovem, jogador de seleção sub-23, olímpica Mas o jogador, quando jogou, mostrou uma maturidade absurda O jogador que sabe jogar um pouquinho mais por trás Olhando o jogo de frente, construindo Assim como um cara que também tem bom avanço A bola bate nele, não queima em nenhum momento Em nenhum momento, então Muita expectativa por uma temporada de crescimento do Esquivel Maditeca Experiente Maditeca Acho que dá pra botar tranquilamente Nos jogadores prontos E a gente volta a ter uma aposta aqui Que é o Matheus Babi, né, mano O Matheus Babi é aposta, né Não tem muito pra onde correr em relação ao Matheus Babi Jogador que já teve bons momentos no próprio Atlético O Babi pré-lesão seria um jogador pronto Um Babi pós-lesão ainda é uma aposta Que pode recuperar aquele futebol dele Onde era uma peça muito importante Mas como também pode ser um jogador que fica pelo caminho Então boto ele ali num... Tendo que se provar ainda Principalmente no campeonato estadual Mikael, cara, eu vou botar como aposta O cara que, pô, basicamente não jogou no principal, né Acho que seria muito... Puxa-saquismo a gente botar o Mikael Numa posição que não seja de aposta Tem tudo pra ser um jogador pronto Tem tudo pra ser uma peça Que tá ali entre os principais jogadores do Atlético Mas ainda é uma aposta Pabllo Acho que não tem pra onde correr, né Prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo Pedro Henrique também Voltando de lesão É um jogador que... Quero ver se vai mudar todo o cenário que ele tem com a torcida do Atlético Quero ver se o Pedro Henrique ainda vai conseguir de alguma maneira conquistar a torcida do Atlético Vai ser curioso esse cenário Bem curioso Romeu Benites Apesar de ser um reforço, eu boto como uma aposta Jogador que muita gente queria Muita gente tava louca pra contratar o Romeu Benites Mas vai ter que se afirmar no futebol brasileiro Vai ter que se justificar no futebol brasileiro Jogador talentoso Mas fisicamente Ainda precisa Mostrar que vai ser capaz de competir com uma queda física Queda não, né Mas com uma parte física Tão abaixo dos seus companheiros Pelo menos, aparentemente Então, tô curioso pra ver o Romeu Benites Nesses primeiros jogos também Rômulo Um 2022 bom Um 2023 muito abaixo Não consigo botar como jogador pronto ainda Pra mim é uma aposta O Bruno Zappelli Pronto Pode crescer Pode jogar muito mais do que jogou até agora Pode Mas eu não boto o Zappelli como aposta Acho que é um meio campo E um bom meio campo de Série A de Campeonato Brasileiro Um meio campo que se justifica Bom passe Boa dinâmica E pra terminar o Thiago Heleno também Não tem muito o que falar Jogador pronto Então só pra fazer a contagem aqui Babi Andrei Arreagada Gabriel Pereira Beleze Jader Julimar Vinícius Cauê Renan Viana Cauã Kaique Rocha Mikael Romeu Benites E Rômulo São apostas Jogadores que podem tanto Decepcionar Como podem também Surpreender Estarem num primeiro pelotão Pra serem utilizados Nos principais jogos da temporada Pra serem bons reforços Pra esse grupo principal Do Atlético Naturalmente Um ou outro ali Vai estar nesse grupo principal Como segunda Terceira opção Do banco de reservas Mas Acreditando também Que por exemplo Um Jader Um Romeu Benites Um Kaique Rocha Podem ter um lugar especial No elenco do Atlético No elenco do Atlético Um Renan Viana Em relação aos jogadores prontos Alex Santana Alex Santana Algumora Bento Léo Link Léo Godoy Kaká Canóbio Esquivel Madson Christian Kueidio Pablo Eric Zapelli Fernandinho Pedro Henrique Fernando Thiago Eliano E o Matheus E o Matheus E o Matheus Gamarra Acho que o Atlético Ele tem alguns jogadores Jovens Mas de muito potencial Ao ponto de já estarem prontos E quando eles explodirem Eles vão virar jogadores Do mais alto nível Do futebol brasileiro Talvez o Atlético Seja um dos times Com mais potencial De crescimento Do futebol brasileiro Graças a um Gamarra Graças a um Fernando Graças a um Canóbio A um Christian Um Kaká A um Esquivel A um Zapelli Jogadores que podem explodir Podem atingir Um nível altíssimo Thiago Eliano Pablo Fernandinho O próprio Pedro Henrique O próprio Alex Santana Aí sim Jogadores realmente Mais experientes Que Buscam esse equilíbrio De ter jogadores Mais prontos E jogadores que ainda Vão se afirmar Mas de qualquer maneira O campeonato estadual É pra tirar jogadores Dessa Lacuna de apostas E botar nos jogadores Prontos Quanto mais jogadores Saírem dessa lista E vierem pra de cima Mais Eu acho Que o Atlético Ganha Valeu pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Forte abraço